A Força da Fé com Christopher Smith Mensagem do livro Nas Brumas do Passado Psicofonia recebida pela médium Xelene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Cristina Dan Foratini Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanha Música Lei terrena e lei divina No princípio dos séculos, na formação da sociedade, da humanidade o homem conhecia as leis, a punição, as penas dolorosas Mas eis que veio Jesus e trouxe a boa nova como uma lei diferente a lei de amor, a lei de perdão, de compreensão E o homem então percebeu que havia duas leis Uma lei terrena e uma lei divina E que se uma punia, a outra era salvadora e reerguia E os séculos se passaram Com Kardec recebendo o espírito da verdade Os homens passaram então a perceber Que havia ainda uma terceira lei A lei de causa e efeito A lei da responsabilidade A lei da ação e reação Tudo aquilo que fazemos Mesmo que haja boa intenção Se não for calcado na senda do saber Do discernimento Nem sempre representará aquilo que almejamos Que seja amparo, auxílio A mãe que olha os erros do filho sem orientá-lo Ela pode amar muito Mas na verdade não educa O pai que supre a casa De todas as necessidades materiais e educacionais Mas não é capaz de uma conversa amiga De um sorriso esclarecedor Ele na verdade Não está cumprindo o seu papel de protetor Dentro das instituições socorristas Se nós não medirmos a extensão Das consequências das nossas ações Podemos na verdade Pensar que estamos auxiliando Mas não estamos fazendo caridade Muitas vezes estamos nos expondo E aquele que se expõe É responsável pelos danos materiais Espirituais e sociais Existe uma lei interior Para cada criatura também É aquela lei Que a consciência nos dita Eu posso fazer Mas não faço Porque o bom senso Me orienta Que assim não seja Eu posso querer Mas não vou além desse querer Porque eu sei As consequências Que podem ocorrer Diante das atitudes desenfreadas Assim como um carro Precisa de condutor Uma alma também precisa se amparar Em conhecimentos Em discernimento E humildade Jesus foi o mais humilde Servo de Deus E ninguém teve mais força Mais determinação Do que aquele homem Calçado de sandálias rústicas Que era capaz De arrastar consigo Multidões Para se beneficiarem Do seu amor E arrastar multidões Para crucificá-lo Pelo bem que ele estendeu Por isso meus irmãos Saibamos realmente Onde se encontra depositado Nosso coração Porque nem sempre amar É salvar E nem sempre construir É não obedecer